Olá, seja muito bem-vindo a mais um UOL Entrevista. Eu sou o Fefito, sou colunista de Splash. Estou acompanhada aqui hoje pelo Wesley Neto, repórter de Splash. E a gente juntos vai entrevistar o maior fenômeno desse país, das redes sociais, dos reality shows e sim da música, porque ela canta um forrozinho muito do gostoso. Juliette, seja muito bem-vinda! Eu que agradeço, obrigada! Em relação até aos memes, em relação aos momentos que você viveu ali na casa, tem algum momento da tua edição do BBB que você gostaria de nunca mais assistir? Alguma coisa ali que te deixa mal quando você relembra? Sim, tem alguns momentos muito duros como pessoa, assim, e eu vejo no meu olhar, teve um momento que eu cheguei a perder a sanidade mesmo, sabe? Eu olho no olhar e eu sei que eu não estava ali, e eu não consigo nem lembrar o que eu sentia. Isso me angustia muito, em vários momentos... Só em falar eu fico arrepiada. Em vários momentos eu vejo a insanidade em mim, assim. Eu perdi o controle total de mim, e foi muito doloroso, eu me quebrei muito ali. E tem vários momentos, tem um momento da reunião ali, que eu vejo medo no meu olhar, eu não sabia comunicar. Eu queria falar uma coisa e eu falava outra. E ali foi aterrorizante. Quando eu assisto aquela cena, assim, eu tenho uma ansiazinha, assim, me dá uma agonia de ver. Mas também eu gosto de ver o que aconteceu depois, de forma que eu me reconectei, assim, e foi muito forte. Depois que eu me encontrei, aí eu fui embora e não me perdi mais. Uau!